Leverkusen vence e atira Leipzig para fora da zona de Tempions O RB Leipzig foi surpreendido em casa pelo Bayern Leverkusen e perdeu por 4 a 1, resultado que o deixa fora da zona de apuramento para a Liga dos Campeões. A equipa de Leipzig, que na quinta-feira vai à França defender o magro 1 a 0 obtido na recessão ao Marseille, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, até começou bem a partida quando Marcel Sabitzer, 17 minutos, inaugurou o marcador da partida. O Leverkusen respondeu e igualou ainda antes do intervalo por Kai Avertz, 45, para Julian Brandt, 51, Panagiotis Retsos, 56, e Kevin Voland, 69, ditarem a derrota da equipa de Leipzig. Com este triunfo, o Leipzig subiu ao quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões, com 48 pontos, mais dois do que entre a City Frankfurt e Leipzig, numa altura em que ainda faltam cinco jornadas para o termo da Bundesliga, na qual o Bayern Múnich confirmou neste fim de semana a conquista de novo título. Tchau!